Não, não vai para fechar, vai fazer um bagulho diferente para fechar. Solta a batida que eu vou descer aqui no meio e vou cantar essa música para o Senhor. O fio no Senhor salvou os montes de serão, que não se abalam, mas permanece para sempre. Não me julgue para não ser jurado, senão aprova-lhe uma condenação. Essa é a minha história, mais um injustiçado. O fio no Senhor salvou os montes de serão, que não se abalam, mas permanece para sempre. O fio no Senhor salvou os montes de serão, que não se abalam, mas permanece para sempre. O fio no Senhor salvou os montes de serão, que não se abalam, mas permanece para sempre. Aplausos Aplausos A CIDADE NO BRASIL